A mineira Débora Ferreira não podia imaginar que a decisão que tomou em 2009 de torcer para o Arsenal acabaria levando ela para Londres para casar com um inglês. Mas foi isso que aconteceu. Eu sempre gostei de futebol, mas eu acompanhava só o brasileirão mesmo. Tinha passado a Eurocopa de 2008 e eu gostei muito do André Archavin da Rússia e eu achei ele um ótimo jogador, fiquei encantada na época. Eu estava assistindo a ESPN na casa da minha amiga torcedora do Chelsea e passou a notícia. O Arsenal acabou de contratar o André Archavin. Eu falei, é isso aí, eu vou torcer para esse time. Comecei a ler, comecei a acompanhar, assisti jogos antigos, comprava livros para ler sobre a história. Eu falei, não, eu realmente gosto do clube. Tanto que quando o Archavin saiu, eu nem importei muito. Eu torço para o Arsenal. O primeiro encontro com o futuro marido foi pelo Twitter, conversas e debates sobre o time londrino. Débora em Monte Claros, no interior de Minas, e Tim em Londres, onde é funcionário público, mas também escreve e participa de programas de rádio e podcasts, sempre falando do Arsenal. Eu tinha escrito um artigo para o site de uma amiga falando sobre o Arsenal em inglês, comentando um jogo. Como eu sabia que ele escrevia, eu mandei para ele o link do artigo e pedi ele para me dar, se ele podia me dar uma opinião, o que ele achava. Ele falou que gostou muito, estava muito bom. E aí a gente começou a conversar. Tim é torcedor de carteirinha, fanático, obcecado pelos Gunners. Coleciona tudo, de livros a camisetas. Não perde um jogo no estádio do Arsenal há 15 anos. Conversava sobre o time e tal, mas depois a gente começou a conversar por Skype. A gente começou a conversar sobre a vida, sobre tudo, foi além do futebol. Após tanta conversa, faltava o próximo passo, se encontrarem em pessoa. Comprei uma passagem para ir para Londres na semana seguinte. Falei com ele, estou indo para Londres. E ele falou assim, já que você está vindo, então eu vou te levar para sair. Deu tudo certo e eventualmente Tim foi ao Brasil encontrar a família e pedir Débora em casamento. E acabou ganhando mais uma paixão. Atlético Mineiro. E eu falei com ele, você vai assistir futebol brasileiro, você só tem uma opção, torcer para o Galo. Estou aprendendo português desde fevereiro de 2013. Agora nós assistimos todos os jogos de Galo. Nós fomos na final do Libertadores, em 2013, em Belo Horizonte. Muito, muito louco. Belo Horizonte foi muito louco. Tim e Débora se casaram em Londres em setembro de 2014. E receberam até uma carta de homenagem de Arsene Wenger. E agora vão a todos os jogos do Arsenal, juntos. E agora vai ter um outro dimension. Eu amo ir mais do que agora. E eu nunca pensava que isso era possível. Tchau.